Então, eu acho que a gente já pode começar, não é? Sim, André. Não, só um minuto. Então, boa tarde. Boa tarde. É um grande prazer que a comissão de pesquisa traz para o nosso coloquio o professor Caetano Rodrigues Miranda. O Caetano fez bacharel e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas com sanduíche na University of Cambridge, no Reino Unido. Ele também foi pesquisador do ICTP, em Trieste, na Itália. Fez pós-doutorado no MIT, Massachusetts Institute of Technology, em Cambridge também, nos Estados Unidos, não também na Itália. Ele foi professor assistente da Kyoto University, no Japão, e da Universidade Federal ABC. Atualmente, ele é professor aqui no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, onde desenvolve projetos na área de física da matéria condensada, nanossciência, ciências materiais e energia. Além disso, é bolsista de produtividade, um D do CNPq. O Caetano também é um colega nosso da comissão de pesquisa. A gente está... Estamos lá na comissão de pesquisa juntos. E eu quero publicamente aqui mencionar a colaboração que ele tem feito na comissão de pesquisa, mesmo antes de estar na comissão, participando de cursos de verão, oficinas e várias outras atividades na comissão de pesquisa. Então, passo a palavra ao Caetano. Muito obrigado, Adriano, pela introdução. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. É um grande prazer para mim estar ministrando o colóquio. E eu queria agradecer à comissão de pesquisa por essa oportunidade de poder falar um pouco do trabalho que a gente está desenvolvendo dentro do Sampa e também junto ao RCGI, que é sediado na Poli. Então, o que eu vou tentar nessa apresentação hoje, a gente vai falar um pouco sobre algumas técnicas ou tecnologias que estão sendo utilizadas para parte de design de novos materiais. Então, a ideia é tentar mostrar um pouco do que nós estamos realizando no Sampa e o que é que vai estar vindo aí no futuro. Bom, então, o que eu vou apresentar é essa primeira ideia que é sair da física de materiais, do Departamento de Física de Materiais e Mecânica, e mudar um pouco de paradigma ou de visão, pensando em termos mais de design de materiais. Então, com isso, a gente vai ter que repensar a maneira até de como abordar esses sistemas e quais técnicas a gente poderia estar utilizando de tal modo, de fato, criar um design de novos materiais ou novas descobertas de materiais de uma forma mais inteligente e mais rápida. Bom, e para isso, a gente vai usar duas técnicas, e eu vou tentar combiná-las. A primeira vai estar relacionada à parte de aprendizado de máquina e a outra, uma parte mais ligada à física perceptiva. Eu vou definir o que são essas estratégias. e introduzir esse conceito, que é uma ciência dos materiais, do ponto de vista que a gente vai pensar em termos de design mesmo, onde esse B também poderia ser pensado em termos de digital, porque a gente vai usar muito da parte digital para poder explorar os materiais. Com isso, eu vou estar introduzindo como exemplos três casos. Um que está ligado a um trabalho que nós estamos realizando com interfaces, o outro mais ligado à parte de nanofluídica, e, finalmente, o que a gente pode utilizar dessas tecnologias para algo que estaria correlacionado com o papel social da física, ou seja, como trazer parte desse conhecimento para a população em geral. E, finalmente, o que vai estar vindo aí em seguida, em termos das atividades que a gente vai estar realizando dentro do Instituto de Física? Bom, há exatos cinco anos, eu dei o colóquio do IFUSP, aquele que foi presencial, e, naquela época, eu tinha acabado de entrar no Instituto, e a grande parte da nossa motivação, ela estava ligada a usar nanociências para a indústria de petróleo. Então, acho que um pouco desse seminário hoje, ele vai contar um pouco de como foi essa evolução até esse momento, onde a gente acabou saindo da parte, não só trabalhando em termos de combustíveis fósseis, hoje em dia a gente trabalha bastante com a parte de gás natural, estamos na linha de pensar em termos da energia do ponto de vista de renováveis. Então, ao longo da minha apresentação, vou tentar caminhar nesse sentido, e introduzindo algumas dessas tecnologias que estão sendo aplicadas para a parte de design materiais. Então, essencialmente, o que a gente trabalha é pensar em termos de materiais, fabricações de energia e meio ambiente, sobre uma perspectiva em multiscala. Essa perspectiva em multiscala vai ser importante, eu vou comentar, pensando em termos da física de materiais, e agora a gente vai tentar introduzir alguns ingredientes para mudar a percepção de como a gente manipula esses materiais do ponto de vista físico para a parte de design. A grande motivação para isso, na verdade, ela vem pelo processo de como você produz ou descreve, processa novos materiais. Então, esse processo, se você faz uma descoberta e leva até a indústria, algo comercial, isso leva em torno de 20 anos. Então, usualmente, a gente pensa na relação como a ciência pode estar, a ciência de materiais, a física de materiais, ela pode estar levando a esses estudos, ele começa com a parte do processamento, ou seja, você faz a síntese desse material, a gente entende a estrutura dele, a partir disso você consegue caracterizar do ponto de vista das propriedades, e, finalmente, se tem essa propriedade, a gente faz os testes de performance para uma dada situação, um dado problema. Bom, a ideia agora é um pouco inverter a ordem desse processo e pensar como, em termos da engenharia, ou mesmo de design, se eu tenho um problema e eu quero escolher qual vai ser o material, o processo que eu precisaria para estar resolvendo aquele problema, isso vai me levar a algumas determinadas propriedades que vão satisfazer aquela condição, e, com isso, eu consigo extrair quem seriam as estruturas possíveis que teriam essas propriedades para, finalmente, poder pensar no processo. Então, note que essas relações, numa direção, você sai de muitos sistemas para um único, enquanto aqui em cima, você sai de uma condição para várias opções. Então, a gente vai tentar trabalhar esses conceitos de poder sair dessa perspectiva que estaria indo nessa direção para pensar na direção oposta, onde agora eu vou pensar como designer. Bom, além disso, o que a gente pode fazer? Então, eu vou tentar entender esse processo agora de um ponto de vista histórico, de como é pensado, trabalhado novos materiais. Inicialmente, você tem os experimentos, esse é o primeiro paradigma que você tem na ciência. Em seguida, logo no início, um método científico que a gente acaba propondo modelos teóricos que capturam parte desses processos, fenômenos, que eram observados experimentalmente. E, do ponto de vista de materiais, muitas dessas relações, e leis, ou mesmo modelos e teorias, ela pode ser colocada nesse contexto em multiscala que eu apresento aqui. Essencialmente, a gente tem aqui a escala espacial, a escala temporal. Então, eu posso pensar os materiais desde o ponto de vista de mecânica quântica, resolver a equação xerônica, por exemplo, de um ponto de vista atomístico, onde as escalas agora são da ordem de nanométros ou nanosegundos, e aqui eu tenho a equação de Newton para a ordem de nanômica, o laclar, para estar me descrevendo o meu sistema nessas escalas. Eu posso ir em escalas ainda maiores, na mesa escala, onde eu teria a teoria cinética e as instruções em termos da rede Boltzmann, uma descrição na mesa escala mesmo. E, finalmente, chegar ao que é mais comum na engenharia, que é a teoria do contínuo, e aqui pensando em termos de resolver as equações de Navier e Stokes. Então, várias dessas abordagens, isso, ela vem antes, no século XX, até antes, no século XX, antes dele, e a ideia agora é, a partir desses modelos físicos, a gente poder aplicar uma outra, outros paradigmas. O próximo que aparece é logo com a introdução dos computadores, onde você, agora você pode usar, você tem uma ciência computacional, e a gente vai explorar muita parte de simulações, e aqui entra a possibilidade de, de fato, aplicar a chamada teoria do funcional em cidade, que você vai resolver as nossas equações do ponto de vista da mecânica quântica e da dinâmica molecular. Então, grande parte dos processos, métodos e atividades que ocorreram na simulação computacional de materiais, ele decorre em função de algumas dessas metodologias e teorias. Então, com isso, o que a gente tem de fronteira hoje? É a possibilidade de fazer esses estudos em múltiplas escalas, de tal modo que a gente possa sair desde da mecânica quântica até chegar ao contínuo, e com isso você explora diferentes escalas espaciais, tamanhos de sistemas, escalas temporais, e mesmo em termos de resoluções, a gente sai de uma resolução que pode ser atomística, ou mesmo por isso eletrônico, e chegar até condições como no contínuo. Então, em 2015, quando eu tinha apresentado o colóquio, a nossa ideia era uma proposta e agora ela se tornou uma realidade, que é você partir desde cálculos de mecânica quântica, usando a teoria do funcional de densidade, e ser capaz de, por exemplo, entender interações entre hidrocarbonetos ou salmoura com superfícies de rocha. Então, com isso, a gente conseguia determinar as propriedades de equilíbrio químico, as constantes de equilíbrio química, as energias livres, a propriedade de absorção e dissolução de minerais, e, além disso, a gente conseguiria também obter informações sobre as interfaces e propriedades ligadas às propriedades interfaciais, que seria, por exemplo, a tensão interfacial, viscosidade, densidade desses sistemas, nas condições, você teria condições, por exemplo, de reservatórios. Para isso, a gente precisava fazer um aponte que era usar uma informação que via desde mecânica quântica, que é determinar os potenciais interatômicos para poder realizar a dinâmica molecular de uma forma efetiva. Bom, isso leva a outra consideração, uma vez que eu conheço a propriedade de molhabilidade, tensão interfacial, viscosidade, eu consigo, em outra escala, na escala de poros, que você teria em rochas, por exemplo, obter informações sobre a permeabilidade e porosidade, isso usando metodologias como a rede de Boltzmann, e com isso eu consigo descrever a dinâmica de fluidos em meios porosos, para finalmente poder ser capaz de, com todas essas informações, inserir em simuladores de reservatório. Então, no simulador de reservatório, cada uma dessas células aqui representa algo da ordem de centenas de metros ou quilômetros, então a ideia é a gente, de fato, sair de uma interação que é descrita a nível quântico e chegar às situações que você teria, por exemplo, em simuladores de reservatório para poder prever como é que é o fluxo ao longo desses vários processos. Então, essa mesma possibilidade de ideias pode ser aplicada para baterias, nós estamos aplicando também para o cimento, para entender o cimento em múltiplas escalas, bem como a célula combustível que você precisa, se tem processo de dinâmica de fluidos, também pode ser descrita usando essas metodologias. Bom, isso é o que a gente tem nas mãos, tinha até aquele momento e a partir dos anos 2000 apareceu uma outra possibilidade que é você explorar essa parte de materiais agora do ponto de vista de dados. E aí entra um ponto importante que é o seguinte, a gente consegue, isso naquela época, foram constituídos os primeiros grandes bancos de dados, de materiais, então com isso a gente consegue fazer uma extração de dados e fazer um pré-processamento deles, de tal modo a obter, por exemplo, a ranquear diferentes propriedades, eu posso identificar alguns fatores chaves em algumas dessas propriedades, com isso obter, procurar com materiais que sejam similares e a partir dessa procura prever essas propriedades e finalmente chegar a novos materiais. Então, esse processo ele, obviamente, ele é alimentado por vários conhecimentos que a gente tem, seja de simulações da parte experimental ou de entendimento sobre as estruturas, as propriedades, performance, hoje em dia até a parte de síntese é pensada quando você pode ler digitalmente os artigos e relatórios relativo a essa exploração. Bom, então com esse novo paradigma a pergunta agora é o que que eu posso fazer de tal modo acelerar esse processo da exploração de novos materiais. e com isso eu vou começar com um exemplo que foi um trabalho realizado no Sampa, isso aqui essencialmente foi um trabalho com o doutor Camilo Salvador e teve a contribuição do doutor Bruno Zorio onde a gente estava procurando por ligas de alta performance para várias aplicações biomédicas, aeronáutica, aeroespacial, mesmo para a indústria de petróleo e gás e nós queríamos procurar por materiais ou ligas que tivessem baixo módulos em termos de propriedades elásticas para você poder por exemplo utilizar em próteses em alguns sistemas e aí o que foi feito foi essa combinação de fato onde a gente usava métodos de aprendizado de máquina então a partir do conjunto de dados que já era conhecido em termos de propriedades elásticas foi usada essa metodologia para a gente poder repetir dentro do universo do diagrama de fase composicional dessa liga titânio de zircônio e nióbio a gente procurar pelas várias propriedades por exemplo o módulo elástico desse sistema então grande parte do que vocês estão vendo aqui é algo que saiu de um modelo de aprendizado de máquina e a gente consegue identificar uma certa região que é uma região de interesse e a partir disso nós escolhemos dentro dessa região situações que ainda não haviam sido exploradas verificamos com cálculo de primeiros princípios a estabilidade e as propriedades desses materiais e a gente acaba propondo então novos materiais baseados ou novas composições de liga que tem um interesse interessante para essa nova para essas aplicações então aqui a gente tem uma série de vantagens quando você integra o aprendizado de máquina com cálculo de primeiros princípios que permite você poder obter situações que podem não ser esperadas e você ter também descobertas que são bem interessantes e é um processo que seria muito mais rápido então essencialmente se você tivesse que tentar fazer a síntese caracterizar cada um desses sistemas e finalmente escolher aqueles que seria mais interessante para a sua aplicação aqui é um processo muito mais rápido e permite outras possibilidades bom ainda assim você tem um processo de descoberta de novas composições e das propriedades desses materiais mas a gente ainda não tem um olhar de design bom então onde é que entra esse olhar de design eu vou começar com uma parte meio provocativa porque é que é feito atualmente um método onde cada candidato cada daquele material daquele sistema ele tem que ser sintetizado caracterizado e testado isso aqui é o que era chamado indústria 2.0 o que está sendo pensado atualmente é uma outra possibilidade que você primeiro vai selecionar aqueles candidatos os candidatos mais aptos os melhores aí sim a partir dessas escolhas você vai fazer a síntese a caracterização e o teste então isso acaba resultando em um custo muito grande em termos de uma economia muito grande em termos de custos e de tempo em termos desse processo e algumas das tecnologias que vão estar sendo incorporadas para esse estudo você já está mudando a perspectiva de como trabalhar o design e o desenvolvimento desses materiais envolve algumas tecnologias que o pessoal no governo atual ele chama de tecnologias habilitadoras então a delas seria o aprendizado de máquina que essencialmente a partir de uma análise massiva dos dados a gente consegue propor modelos e classificações uma outra seria a realidade estendida que envolve a realidade virtual que você está imerso no ambiente virtual ou a realidade aumentada que você colocar objetos virtuais no mundo físico ou a realidade mista que você tem a combinação de ambas as situações e finalmente a chamada realidade estendida bom além disso um outro conceito que tem aparecido bastante na indústria que a gente vai estar incorporando para esse desenvolvimento de materiais ele requer o que é chamado de gêmeo digital o digital twin a ideia é simplesmente você criar um modelo virtual de processos equipamentos plantas o mesmo fábricas inteiras onde você pode manipular analisar e rever o desempenho desses sistemas de tal forma que o sistema ele é atualizado toda vez que o sistema físico real ele acaba sofrendo alteração então qual que era a nossa qual que é a ideia da proposta aqui é poder estar incorporando várias dessas estratégias em termos de tecnologias no desenvolvimento de novos materiais e aí com isso a gente pode de fato mudar a nossa perspectiva em como está manipulando e obtendo esses tempos eu venho com também algo que é provocativo que eu lembro de um filme há muito tempo atrás do Homem de Ferro que a ideia que a gente gostaria de ter é algo como ele está fazendo aqui essencialmente ele pega dois materiais não sério e o desprózio faz uma combinação deles e de alguma forma isso vai ser testado em termos de propriedade de tal modo que toda a física toda a discussão em termos das propriedades desses materiais está embebido de uma forma digital então isso de fato é o que a gente sonha com em termos de design é de você ser capaz de manipular sem que você se preocupe a priori o que a gente vai estar fazendo é uma busca dentro de várias possibilidades escolher um determinado elemento trocar ver o que acontece se isso responde aquilo que nós gostaríamos de estar apresentando e de tal modo propor diferentes soluções dessa maneira é nessa direção que a gente gostaria de estar andando eu vou mostrar para vocês que a gente já tem os vários elementos para de fato ter esse tipo de processo e vai entrar a outra possibilidade que é a seguinte pergunta se agora eu consigo manipular de uma forma virtual vários desses elementos desses materiais o que seria então ter uma percepção do que está acontecendo com os átomos e moléculas na mesma escala que aqueles processos estariam ocorrendo a proposta aqui é imaginar que se a gente pudesse ser de alguma forma diminuído ou comprimido milhões de vezes e ficarmos do tamanho de átomos esse é o velho sonho da Alice e aí com isso você criar uma exploração mais perceptiva dos fenômenos físicos então isso envolve tanto desde átomos a galáxias independe da nossa escala e a ideia é que a gente possa viver aquela mesma escala que aquele sistema físico estaria vivendo então isso é possível graças por exemplo tecnologias como a realidade virtual onde a ideia é que a gente possa estar interagindo e de alguma forma sentindo o mundo numa determinada escala que são escalas diferentes das escalas que a gente está no nosso dia a dia e a partir dessa experimentação seja dentro desse mundo de realidade virtual a gente desenvolveu uma intuição sobre aquela escala nesse sentido de entender os fenômenos vivenciar esses fenômenos entender relações de formas de tamanhos dos espaços dos processos dinâmicos que estariam ocorrendo lá e atualmente a gente tem uma outra situação que seria você poder interagir com aquele sistema como se você fosse realmente um átomo ou uma molécula então no primeiro momento a gente apenas consegue visualizar agora a gente consegue estar naquele sistema e finalmente nós seremos aquele sistema a gente faz parte dele então com isso você pode criar uma intuição física sobre situações que usualmente fogem do nosso dia a dia bom nesse sentido vamos tentar fazer melhor fazer sentido de todas essas discussões então por um lado a estratégia de análise de dados que envolve a gente poder criar uma série dentro desses repositórios explorar diversas propriedades diversos materiais criar modelos em cima deles usando a aprendizagem de máquina por exemplo de um outro lado eu tenho um enfoque mais perceptivo onde eu vou vivenciar aquelas várias experiências usando os meus sentidos tanto tátil visual mesmo paladar hoje em dia a gente também trabalhando com cheiro ou auditivo e a ideia é que dentro dessa proposta a gente possa juntar ambas situações e ser capaz de aí sim ter um olhar e manipular esses materiais do ponto de vista de design ou seja como é que um design cria uma cadeira por exemplo então ele consegue ele pega lá do braço da cadeira a perna da cadeira ele vai trocar experimenta vê o que é que acontece e dessa forma você vai aprimorando o teu objeto ou o teu processo então a ideia é trazer incorporar na verdade essas estratégias para o desenvolvimento de novos materiais isso envolve ter a combinação de ambas as partes o que é que eu quero no final é ser capaz de estar num mundo quântico manipular ele e vivenciar esse mundo durante esse processo de experimentação que é exatamente o enfoque que no design é feito mas para isso eu não posso esperar duas horas para que um cálculo de primeiros princípios seja feito resolvido e traga e eu volte e vejo o que é que está acontecendo no meu sistema então preciso combinar essas várias estratégias de tal modo a tornar esse processo como um design interativo onde a gente consegue manipular dentro daquelas escalas que a gente não tem acesso usualmente os materiais e poder ter um insight sobre utilização sobre a composição sobre como melhorar algumas dessas propriedades bom então isso aqui é mais ou menos a ideia bastante testual de como entendo que pode ser uma estratégia para se explorar esses novos materiais então o que é que a gente quer a gente ainda quer entender esses fundamentos baseados nesses fenômenos que estão ocorrendo desde a escala atômica ser capaz de otimizar e desenhar materiais seja dentro do universo de composicional das morfologias e dos processos finalmente poder a partir dessa exploração guiar alguns experimentos ou seja você não precisa explorar a infinidade de possibilidades mas aqueles que teriam maiores chances de corresponder aquelas necessidades para um determinado tipo de sistema ou de material e ao mesmo tempo também dar suporte para o entendimento desses processos do ponto de vista experimental então note que o que está sendo proposto aqui não é uma mudança no mundo real para o mundo virtual muito pelo contrário a gente usar o mundo virtual de tal modo a nos ajudar a explorar de uma forma muito mais otimizada inteligente as possibilidades que a gente teria dentro desse universo composicional que os materiais tem então foi dessa forma que a gente acabou desenvolvendo várias dessas ideias e propostas bom então eu vou começar com alguns exemplos o primeiro está relacionado a interfaces e contou com a colaboração dessas várias pessoas são vários projetos aqui envolvendo a Petrobras e também a Repsol e a ideia aqui é explorar diferentes interfaces de tal modo que a gente possa tentar entender melhor a interação do tipo fluido-fluido ou fluido-solido então com isso eu quero a partir dos entendimentos dos mecanismos moleculares e a determinação dessas propriedades fisico-químicas dessas interfaces ser capaz então de poder dizer por exemplo para a Petrobras e para as outras empresas como a gente deve controlar essas interfaces e vários dos problemas que nós acabamos atacando ele envolve essa modelagem molecular então a gente vai ficar olhando essas interfaces do ponto de vista atomístico e molecular e os sistemas ele tem um grande interesse no caso do Brasil porque envolve situações onde você tem amostras de rochas de carbonatos que seria a calcita a dolomita que é o que a gente tem no pré-sal brasileiro e nós gostaríamos também de entender como é que esses fluidos confinados nesses poros em termos tanto do comportamento da água da salmoura e demais outros sistemas que eu teria para estar descrevendo e da mesma forma ser capaz de manipular esses sistemas a nível atômico ou seja como mudar a dissoluição iônica de tal modo a controlar a interface entre a salmoura o óleo e a rocha bom isso tem um grande interesse em várias situações uma delas eu já acabei de esse plano que é a recuperação melhorada de óleo a partir de um processo de injeção de fluidos de barçalinidade eu vou comentar rapidinho sobre ele mas ele tem dois processos que do ponto de vista científico são muito interessantes que é a questão do nanoconfinamento e processo de biomineralização então hoje em dia tem um esses vários sistemas que nós estudamos ele tem um interesse muito forte com a mudança por exemplo de pH em oceanos que estão levando a dissolução de vários corais e mesmo o entendimento desse crescimento de dissolução desses corais você está tendo uma extinção em massa em vários sistemas e vários processos que estariam ocorrendo aqui ele estaria você pode fazer uma correlação direta com esses efeitos que você vê por exemplo com o processo de acidificação de oceanos bom qual que é a grande motivação inicial essa motivação foi um projeto que envolveu a Petrobras em seguida a gente teve outro projeto que é similar mas envolvendo a Repsol onde tem um processo chamado de injeção de barçalinidade que a ideia é muito simples essencialmente aqui é um gráfico que você tem o quanto você recupera de petróleo e eles descobriram que quando você injeta uma água com certa salinidade quando você injeta uma água ou salmoura de baixa salinidade você tem um aumento significativo na recuperação de petróleo isso é muito interessante porque essa injeção de baixa salinidade ela tem um custo menor ela tem uma questão também do ponto de vista de ser se tem disponível esse material em situ ele economicamente também é bem mais barato você fazer esse processo e acho que talvez o ponto mais importante é o fato dele ser ambientalmente amigado porque você não precisa considerar outros tratamentos principalmente quando você vai fazer o refino de petróleo bom o que isso vai ter a ver com o que dentro dessa proposta que eu estava comentando sobre design e materiais o que faltava na época era um melhor conhecimento desses processos então não se conhecia quais são os processos moleculares que regem esse fenômeno de você ter essa melhora e se você conhece esses processos então a gente pode agora propor uma composição ótima para essa somoura para esse fluido que está sendo injetado e para isso a gente vai estar envolvendo um controle da interação entre os vários sistemas os minerais a água a somoura o óleo e assim por diante bom o que a gente fez foi focar no caso dos carbonatos a calcita e dentro dos vários processos que a gente estava interessado era ser capaz de por exemplo entender dentro de vários mecanismos que são propostos desconstruir cada um desses mecanismos ou seja do ponto de vista de você ter uma mudança de molhabilidade por exemplo ou do ponto de vista de você estar alterando a camada dupla elétrica que fica entre uma interface e outra entre o óleo e a rocha e a somoura que de alguma forma vai controlar essas interações e finalmente trocas iônicas que poderiam estar facilitando alguns desses processos então o que a gente fez foi a partir de simulações moleculares envolvendo o cálculo de primeiros princípios dinâmica molecular e outros processos vou comentar daqui a pouco ser capaz de entender essa interface e controlar essa interface do ponto de vista atualístico então envolve várias das interações do tipo fluido-sólido ou mesmo fluido-fluido e aqui o que a gente explorou foi as situações como interações das componentes ácidas desse óleo nessas superfícies de tal modo a poder entender essas interações e propor caracterizá-las que a gente pode usar essas informações em escalas maiores para poder avaliar o quanto de óleo que você recupera e finalmente poder controlar isso a nível atomístico bom isso foi feito a gente criou toda uma situação que veio desde os primeiros princípios obtendo as interações entre a rocha com a água depois a rocha o óleo e as várias combinações possíveis e o que você vê aqui é um vídeo que na verdade ele não captura o que seria um ambiente virtual então a gente criou o que seria essa interface do ponto de vista do ambiente virtual para poder explorar muito das estruturas que a gente teria nessas interfaces como é que é o ambiente molecular que a superfície da rocha estaria vendo quando você tem um fluido de baixa salinidade ou fluido de alta salinidade como é que é a mesma estrutura do ponto de vista cristalina e a distribuição desses íons ao longo desse processo então essa experimentação que nesse primeiro momento ele era mais visual mesmo onde a gente estava experimentando o que seria usar essas ferramentas de realidade virtual junto com simulações moleculares então permitir que você possa navegar nesse sistema entender várias desses ambientes mas que ele traz algumas informações importantes então ela seria por exemplo a gente consegue obter quem seria as energias de absorção as energias livres envolvendo você ter um determinado íon chegando na superfície ou ele sendo tirado dessa superfície processo de crescimento e dissolução e também envolve o entendimento de como é que está estruturado as moléculas de água próxima à interface então isso envolve com isso a gente consegue entender as barreiras de energia que foram calculadas anteriormente e ao mesmo tempo como está orientado as moléculas de água em relação à superfície ou seja como a superfície controla a estruturação das moléculas de água isso tem um efeito importante quando você vai para sistemas que estão confinados na escala nanométrica então aqui a gente vê o efeito da superfície sobre essa interface e como você confina tanto a natureza da superfície como também quando você confina do ponto de vista da geometria desses sistemas bom além disso a gente consegue mapear por exemplo as ligações de hidrogênio entender como é que é o processo dessa interação da água com essa rocha e verificar se com uma determinada salinidade você está tornando essa rede mais rígida ou menos rígida de tal modo que seja mais fácil por exemplo você controlar a interface e poder manipular a interação com o olho bom para isso a gente precisou fazer um mapeamento e a gente fez um mapeamento dessas ligações em termos de grafos a gente transformou cada uma das moléculas de água ao longo do tempo num grafo e mapeamos quais as conformações que essas moléculas de água teriam ao longo desse sistema isso é bem interessante porque primeiro ele vai mostrar para a gente qual que é o efeito de confinamento como essa salinidade também estaria alterando a rede das ligações de hidrogênio que é quem controla a boa parte das interações com a rocha e a gente foi um pouco além que nós gostaríamos de estudar a evolução de cada um desses oligômeros que são as formações que você teria em termos das moléculas de água bom o que eu ganho com isso em termos de formação é a gente saber se para uma determinada salinidade você está tornando mais rígida ou não a rede de ligações de hidrogênio da água e se você estaria quebrando essas ligações e tornando possível manipulando na verdade as energias para esses íons chegarem próximo à interface ou de alguma forma controlar essa interface junto com o óleo e aqui vem um ponto que no título do trabalho a gente considerava também a união com a arte ciência e foi um tema do física para todos ainda esse mês que eu acabei ministrando que foi a gente para visualizar essas conformações a gente precisa você só olhar ele é um pouco complicado e o que nós fizemos foi mapear essas conformações em termos de frequências então a gente conseguia não só visualizar o problema de você visualizar literalmente é que é muito confuso você não consegue obter nenhum padrão dentro dessas conformações mas a gente pode usar o som como uma maneira de monitorar essas várias conformações então qual é a vantagem do som? o som ainda é multidimensional você pode colocar diferentes instrumentos musicais tocando simultaneamente a gente consegue acompanhar eles e o que foi feito aqui foi isso a gente essencialmente monitorou as várias conformações que iam aparecendo ao longo do tempo e associou essas conformações a diferentes instrumentos musicais e aí com isso você consegue ouvir a dinâmica dessas formações aparecendo ao longo do processo durante a dinâmica molecular então só um exemplo vocês vão conseguir ouvir mas eu vou deixar depois para quem tiver interesse poder estar acompanhando a evolução sonora dessas conformações no tempo bom isso é uma nova maneira de estar visualizando e podendo deixar um vídeo isso é uma nova maneira de estar visualizando e monitorando essas relações porque o som ele permite facilmente qualquer situação que você teria diferente a gente consegue identificar dentro da nossa dinâmica e depois olhar com mais cuidado e dessa maneira entender o que está acontecendo dentro do processo bom a gente foi um pouco além em termos dessa visualização e também em termos do que está acontecendo nas interfaces que foi usar uma combinação aí sim das simulações moleculares com o aprendizado de máquina o que a gente havia notado na literatura você tem vários dados contudo esses são dados que não estão consolidados no sentido que faltavam várias informações e para isso a gente criou um banco de dados usando a dinâmica molecular então a gente sabia exatamente quais os sistemas quais condições o que estava em calcular por exemplo a tensão interfacial e montado esse banco de dados a gente explorou diferentes tipos de modelos de óleo diferentes tipos de salmoura de tal modo que com a aprendizagem de máquina a gente conseguiu obter um modelo que representa a tensão interfacial em função da composição da salmoura e da composição do óleo então aqui representa por exemplo a tensão interfacial usada no nosso modelo de teste onde você tem o tolueno o eptan então você tem o alcano você tem o aromático você tem um modelo de óleo complexo que foi o que foi passado para a gente pela Petrobras essencialmente baseado nesses estudos de dinâmica molecular a gente chegou no modelo que compara você comparando com resultados disponíveis você tem um erro de 2.2% bom qual que é o grande interesse aqui o grande interesse é que agora eu não preciso em princípio para acoplar essas informações da tensão interfacial que são importantes em simuladores de reservatório a gente basta usar o nosso modelo de aprendizagem de máquina que ele leva microsegundos para você obter a tensão interfacial antes cada processo da dinâmica molecular você está falando de horas a chegar um dia e agora você ter essa informação de uma forma muito mais rapidamente a gente consegue explorar dentro dos universos de composicionais do óleo e da salmora quem seria a tensão interfacial então dentro dessa proposta após obviamente essas escolhas é feito de novo o cálculo da dinâmica e verificado se corresponde ao que teríamos então com isso você de fato faz uma varredura sobre aqueles processos e aí a gente consegue conectar então uma informação da dinâmica molecular junto com uma escala escala maiores que eu levo essa parte da tensão interfacial tanto para a rede Boltzmann como para simuladores de reservatório então eu estou usando uma metodologia que é o aprendizado de máquina com dados que são gerados pelas simulações moleculares para obter modelos que eu vou depois carregar em escalas maiores facilitando e tornando o processo muito mais rápido em termos de exploração bom isso foi feito e aí eu vou trazer um outro problema que é a dinâmica de fluidos que a gente precisa também entender como uma vez que tem aquele fluido no meio poroso como é que isso acaba afetando por exemplo a permeabilidade em função da porosidade e aí vai entrar uma outra estratégia então a gente vai querer entender agora a dinâmica de fluidos é outro caso que eu vou estar trazendo para vocês em um meio poroso então eu vou ter diferentes visões em multiscala a primeira vai envolver o processo que é chamado de rocha digital onde a gente vai controlar interfaces e agora explorar numa escala de poros então de fato eu vou ter uma certa solução quero ver como é que isso muda o deslocamento de um fluido em relação ao outro e o outro que talvez seja mais interessante até do ponto de vista físico que é o que é que acontece quando a gente tem esses fluidos confinados em nanocanais ou nanostruturas e ele tem uma aplicação prática muito importante aqui para a gente que é a possibilidade de você fazer a separação do gás natural metano e CO2 e eu quero usar o metano e guardar o CO2 e a gente a partir desses processos de confinamento eu posso criar nanostruturas que são seletivas em relação a deixar o metano passar enquanto você mantém o CO2 no sistema bom vou começar com a parte das rochas digitais só pelo tempo o que a gente faz é um monitoramento o mapeamento da dinâmica molecular chamada rede de Boltzmann você está na microescala aqui eu uso aquelas informações da tensão interfacial da composição dos sais da viscosidade e a densidade que são obtidas via dinâmica molecular e a gente consegue obter as propriedades interfaciais e a ideia foi tentar reproduzir em microchips de microfluídica diferentes geometrias que mantêm a mesma porosidade e a mesma tortosidade de tal modo que a gente possa qual é a motivação aqui se você pegar uma amostra de rocha ela vai ser diferente para cada amostra que você tomar se você quiser comparar por exemplo diferentes soluções você não tem como usar exatamente a mesma geometria desses poros o que foi feito aqui foi um estudo onde a gente criava geometrias artificiais tanto do ponto de vista experimental quanto do ponto de vista de simulações e explorávamos por exemplo a questão da forma a distribuição desses sistemas o tamanho dessas geometrias mantendo uma informação que é a porosidade então mesmo para a mesma porosidade que é o que você tem disponível em termos de ponto de vista experimental você tem uma infinidade de geometrias possíveis bom então com isso a gente estudou de uma forma sistemática como o grau de desordem como a entropia ela acaba mudando esse deslocamento a gente vê a questão da tortosidade em função desse grau de desordem nesse meio poroso e como esse grau de desordem leva a diferentes permeabilidades então você consegue monitorar calcular a permeabilidade algo que é uma informação chave para simuladores de reservatório ou qualquer estudo de meios porosos bom além disso o que essa técnica permite é que a gente possa mapear também as velocidades os campos de velocidade os campos de pressão só que esse processo da rede Boltzmann ela é também tão caro quanto um processo de uma dinâmica macular um processo que pode levar horas ou dias para um determinado tipo de geometria então o que apareceu aqui foi uma proposta que a gente queria era tentar entender se de fato as máquinas elas podem de alguma forma descobrir fenômenos que estão emergindo em física aí eu trago isso é meio provocativo essa minha colocação mas ela é baseada em dois artigos que saíram recentemente um que foi uma proposta onde você usa a aprendizagem de máquina para ensinar a máquina a distinguir qual que é a direção do tempo saiu na Nature Physics em setembro e o outro que saiu na Science no início do ano em fevereiro ou março onde se usava essas técnicas de aprendizagem de máquina junto obviamente aqui com alguns argumentos físicos de poder explorar a mecânica de fluidos a partir do conhecimento se ela poderia de fato aprender esses campos de velocidade de pressão apenas olhando para as visualizações de fluxo que se teria então aqui emergiu vários fenômenos e o questionamento que a gente acabou se colocando é será que as máquinas de fato podem aprender física sem saber as leis da física porque com isso o que a gente vai estar querendo é explorar dentro daquela universo de possibilidades ser capaz de ter um caráter agora mais preditivo obviamente aqui entram várias situações você pode cair num processo como um modelo ptolomaico onde você só está reproduzindo aquilo que é observado e cada vez mais você tem alguma coisa complexa ou diferente você está você vai tenta melhorar o teu modelo sem realmente capturar a física por trás dele e aí o processo que nós fizemos foi traduzir ou mapear essas metodologias da rede Boltzmann com aprendizagem de máquina onde aqui a gente usava redes convolucionais redes neurais que tem a estrutura do tipo encoder decoder essencialmente eram as imagens que a gente tinha da rede Boltzmann em cima do campo de velocidade poderia ser também um campo de pressões aquelas imagens coloridas a gente acabou convertendo a gradientes de cinza de preto e branco o que você melhorava em termos da performance também tornava o processo muito mais fácil e exploramos diferentes tamanhos de rede envolvendo que seria essencialmente o grid que a gente teria na nossa imagem então a imagem real vinda da rede Boltzmann ela teria no máximo 256 pixels por 256 pixels se você fosse tentar fazer uma rede neural com isso você está falando de 10 milhões de parâmetros algo que computacionalmente poderia ser um pouco pesado bom é isso que foi feito a gente criou dentro desses dados usando o TensorFlow como a plataforma para explorar essas redes isso aqui é o que a gente teria na rede Boltzmann se você usa uma rede mais fina de 64 por 64 pixels por exemplo você já captura algumas das características que a gente teria na nossa referência e se você vai ainda aumenta essa densidade de informação que teríamos no sistema você vai melhorando cada vez mais esse processo mas aqui chegou um momento que de fato a gente não conseguia melhorar em termos do que estávamos observando em função do campo de velocidade que a gente teria na nossa referência vindo da rede Boltzmann e aí o paralelo que a gente faz é o seguinte foi feito atualmente a gente está usando modelos que são treinados por interpolação e a gente faz a analogia em termos das velocidades que a gente teria no sistema a analogia que do ponto de vista artístico seria a gente estaria num estágio onde um artista profissional teria um resultado como esse você poderia estar fazendo alguns esboços que estariam nessa direção e a gente na verdade está nessa situação a gente consegue pode melhorar consegue capturar várias características do sistema mas ainda assim em termos de detalhe vai ser necessário melhorar a nossa densidade de informações durante esse processo então nós conseguimos dizer que aqui tem um problema computacional que é a questão do tamanho dos sistemas e ao mesmo tempo um compromisso entre processamento e você ter a possibilidade e memória de poder estar fazendo esse tratamento recorrendo essas imagens de tal modo que a gente consiga extrair informação sobre o campo de velocidade bom se eu tenho isso qual que é o objetivo fino no final das contas é ser capaz de obter completamente uma informação quanto o campo de velocidade e ter direto a informação sobre a permeabilidade então a gente de novo sai de uma situação onde você teria que esperar horas para uma situação que rapidamente a gente consegue prever qual que é o comportamento em termos desses fluxos bom eu acho que por conta do tempo eu vou passar a parte de nanofluídica e tentar comentar um pouco sobre o que a gente fez acho que só a única questão que eu gostaria de mostrar era o que a gente queria fazer aqui era essencialmente explorar dentro do universo na nanoscala o que é ser um fluido dentro do nanofluído dentro por exemplo de um nanotubo e com isso te permite isso aqui de novo é um vídeo que não captura a sensação de imersão que você tem nesses sistemas mas que nos permite quando você está tendo essa experimentação ser capaz de vivenciar tamanhos relações entre as moléculas o tamanho em relação à parede no nanotubo e tudo mais e com isso explorar como é que é o fluxo e a composição de gases nesse sistema bom eu usei esse exemplo porque esse exemplo foi bastante utilizado em outra atividade no grupo que é o que a gente faz com essas tecnologias e essas informações e aí vem uma outra provocação em termos de desafio que é esse conceito que a ciência ela não finaliza simplesmente publicando o artigo ela tem que ser comunicada também e aqui quem trabalha na área principalmente na nanoscala a gente tem uma questão que a percepção pública e o entendimento dessa nanoscala é bastante talvez não muito clara e vários dos processos que ocorrem naquele sistema nessa escala eles ocorrem em situações que estão muito longe do que do nosso dia a dia então como levar essa e mostrar para a população em geral a importância e talvez até a beleza entrar por trás desses fenômenos que estão acontecendo na nanoscala então foi aí que surgiu um projeto esse é um projeto que tem o apoio da Proreitoria de Cultura e Extensão dentro da chamada de Fidelismo Social onde a gente queria trazer esses recursos de realidade virtual e várias de tecnologias interativas para incentivar tanto alunos da rede pública sociais e como também promover mais mulheres na ciência e a gente começou então trazendo a parte de realidade virtual e sonificação para as escolas onde elas experimentavam as pessoas experimentavam o que é estar nesse mundo na nanoscala isso é um ponto importante que a gente aprendeu rapidinho que esses dispositivos que nós temos no Instituto em função dos projetos se você quer fazer em alta em larga escala massivamente você precisa de algo de baixo custo para proporcionar essas experiências imersivas inclusivas com isso surgiu a ideia de criar isso já havia tido mas a gente acabou desenvolvendo também uma proposta para você com o celular e simplesmente com papelão e garrafa PET você criar um óculos de realidade virtual bem como as lentes são feitas com a própria garrafa PET e a estrutura do sistema do dispositivo é feita com papelão então isso a gente levou para várias escolas fizemos workshops mostrando como produzir esses sistemas e ao mesmo tempo também levando várias dessas experiências imersivas para conferências científicas ao mesmo tempo escolas e outras atividades como o próprio Adriano comentou o curso de verão do IFUSP e outras iniciativas que a USP estava proporcionando em termos de cultura e extensão bom isso também levou a criar situações a gente precisou explorar bastante vídeos dos anos 360 então tem uma iniciativa muito legal de uma aluna nossa de Indária Galvão que foi criado um filme em 360 comentando tratando sobre a questão das mulheres na ciência e o fato de você usar essa tecnologia ela permite que você se coloque no lugar do outro você cria uma certa empatia em relação a várias dessas questões que aparecem em termos de diversidade e mesmo grupos que são pouco representados na física finalmente por uma questão que foi antes da pandemia nós havíamos gravado todos vários experimentos do ministro da física experimental A e B a gente havia gravado em 360 e por ironia do destino no início desse ano nós disponibilizamos para os alunos como uma maneira de motivá-los para os experimentos e foi quando veio a pandemia e a gente tinha esse material e para pelo menos a turma de Santos eles puderam experimentar estar virtualmente no laboratório que é um filme de 360 do laboratório que você consegue com o teu celular e aqueles dispositivos poder passear dentro desse ambiente e visualizar as experiências bom então acho que para finalizar a gente vem explorando várias dessas situações onde você pode de fato vendo sendo interagindo com vários sistemas e o que vem como para frente foi que durante também a pandemia a gente acabou sendo convidado para participar de algumas situações onde eu havia comentado no início do seminário que a gente explorou os combustíveis de fósseis partir para algo mais limpo um pouco mais limpo que é o gás natural mas agora a ideia é ir para estudar processos que levam a uma pegada de carbono zero ou seja estudar processos ligados a aprender o CO2 em rochas em outros sistemas converter o CO2 em outros produtos químicos ser capaz de fazer essa separação do CO2 com outras moléculas para processos ligados a gases de efeito estufa e certamente na exploração de novos catalisadores e células a combustível para isso a gente tem o apoio do SCGI e estamos junto com o professor Júlio Meneghini criando um laboratório que o SCGI Digital Lab essencialmente qualquer proposta é ser capaz de manipular materiais e servir também como uma experimentação usando essas ideias envolvendo a aprendizagem de máquina e experiências imersivas para tratar esses problemas ligados aos gases de efeito estufa transmissão energética e mudanças climáticas então qual que é a ideia aqui? É que a pessoa possa vivenciar esses vários fenômenos desde a escala molecular até a escala planetária e ver esses processos acontecendo isso vai ser feito combinando essas várias técnicas e ao mesmo tempo sendo capaz mais de expor isso para o público ou seja trazer essas informações para o público em geral para eles poderem experimentar várias dessas tecnologias que estão sendo pensadas para a gente resolver esse problema relativo aos gases de efeito estufa bom acho que isso também cria várias oportunidades para inovação de tal modo para ser uma plataforma para startups e volta essa questão dos conceitos em termos do digital twin arte-ciência e design de novos materiais acho que pelo tempo eu vou fazer um sumário rápido do que foi colocado essencialmente eu mostrei para vocês uma forma de incorporar algumas das técnicas que foram desenvolvidas atualmente a gente sair de uma ideia de física dos materiais para um design de materiais a partir da danação de dados e de experiências imersivas de fato dentro dessa experimentação a gente nota que as máquinas entre aspas os modelos eles podem aprender descobrir ensinar física e um ponto importante é ter esses dados consolidados foi desenvolvido e aplicado dispositivos de baixo custo para essas experiências imersivas de tal modo a levar essa experiência na nanoscala para a população em geral e de fato quando você usa a realidade virtual e sonificação por exemplo a resposta do público é bastante interessante e que melhora nossa percepção em termos das propriedades físicas na nanoscala e finalmente o caminho que eu mostrei aqui ao longo desses cinco anos resume um pouco dessa trajetória dentro do IFUSP e foi desde um entendimento de alguns aspectos fundamentais da física até a difusão do conhecimento e assuntos que de fato são interessantes ou que importam bom eu finalizo lembrando uma frase que eu gosto muito do Arnaldo Antunes que diz que a poesia não precisa fazer sentido ela precisa fazer sentidos eu acho que a física ela também tem um pouco disso ela tem que fazer sentido para a gente entender aqueles fenômenos mas uma das formas de a gente poder levar a beleza do nosso ofício para a população em geral é explorar outros sentidos não apenas conhecimento formal da qual a gente está usualmente que nós usualmente fazemos então dessa maneira acho que a realidade virtual junto com algumas dessas técnicas permitem quebrar um pouco essa relação mais talvez fria ou mesmo distante que a física proporciona para algumas uma parte da população bom certamente eu preciso agradecer todo o pessoal do Sampa que está ao longo das várias pessoas e vários desses projetos tiveram um apoio fundamental da FAPESP em particular eu queria chamar atenção do apoio interno da Proreitoria de Cultura e Extensão e também da Proreitoria de Pesquisa um com o projeto Marias e o outro com projetos de sistemas inteligentes que permitiam essas experimentações sem isso a gente não teria essa oportunidade e obviamente alguns dos projetos da qual envolve o setor produtivo como a Petrobras a Repsol e a Shell com isso eu gostaria muito de agradecer de novo a oportunidade de estar ministrando o colóquio quando voltarmos às atividades presenciais fica o convite de vocês explorarem a realidade virtual conosco lá no Sampa e fico aberto para perguntas e colocações que vocês venham a ter muito obrigado 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 Caetano realmente bastante motivador a sua apresentação assim eu fiquei encantado com várias coisas tenho certeza que muita gente também essa parte do sentido da música de colocar os dados que a gente costuma ver na tela em instrumentos musicais isso realmente faz a gente ter ideias que nem sei exatamente como aplicar no meu laboratório mas eu fico será que certamente não se você só pensar em microfluir é ouvir o fluxo algo que a gente está explorando tentar converter aquelas imagens em som isso é fantástico assim dentre outras coisas que você apresentou na mudança de escala no conceito que assim com certeza que também muita gente faz aplicações e tenta fazer muita escala porque quem tenta fazer isso sabe da complexidade que é sair de um nível molecular e ir para um nível macroscópico então isso tem vários desafios metodológicos e também computacionais isso é o que está nos limitando eu colocaria uma pergunta que na realidade eu teria uma quantidade grande de perguntas mas eu vou passar para o público mas só antes disso assim por exemplo esse desenho que você fez do óculos virtual tal isso aí está em algum site algum local porque eu acho que isso devia ser visualizado até algum exemplo que as pessoas possam claro eu acho que isso tem um interesse grande ele foi inicialmente desenvolvido pelo Google a Google Caddy Border e deixaram disponível uma certa estrutura a gente criou foi experimentando junto com o pessoal das escolas uma forma alternativa mas essencialmente o design é baseado no Google Caddy Border essa ideia que eu acho que foi sensacional que é de você também não é nossa isso já era disponibilizado em vários sites de conhecimento que é você fazer as lentes usando a garrafa PET funciona e que é o que de fato leva a você tornar esse processo mais massivo então com o zero você tem um dispositivo e hoje grande parte das pessoas tem o celular e essa geometria desses o mapa construindo esses óculos foi o que a gente fez na oficina do curso de verão esse ano e também junto com a USP escola e foi disponibilizado para os professores isso está sendo provavelmente replicado ao longo de várias atividades antes de passar a pergunta para o público em geral vou pegar uma pergunta que veio do YouTube quer dizer antes de passar para o público do Zoom eu vou passar uma pergunta do que inclusive do Marcelo Martinelli pergunta do Gregório na parte de redes de Boltzmann de campo de campo de velocidade você mencionou que o ML que o ML foi feito com TensorFlow poderia dar mais detalhe vocês usaram redes neurais para analisar as imagens eu uso redes neurais que são convolucionais e a gente usou essa estratégia de encoder que essencialmente a gente precisava ter uma série de imagens para treinamento aí vem uma certa limitação a gente tinha um certo número pequeno em termos de essas imagens disponíveis que você precisaria de uma grande quantidade de dados e o que a gente fez foi um processo de data augmentation que essencialmente são operações simples que você vai deslocando essa imagem você acaba rotacionando você dá um inverte por isso você aumenta a quantidade de dados que a gente teria na rede em si acho que tem algumas acabei não tirando algumas informações mas para esse sistema que depois eu posso passar para o Luiz se ele tiver maior interesse a gente trabalhando com 64 pixels por exemplo significa que você estaria tratando um sistema com quase mil parâmetros do ponto de vista computacional isso leva em torno de 10 minutos e a gente tinha um erro não um erro mas assim o valor máximo de erro de velocidade que você tinha é em torno de 15% se você aumenta a densidade de informação aí o processo ele o número de parâmetros é muito maior e o custo computacional é maior mas você acaba reduzindo essa essa margem desse erro e o que a gente acabou melhorando em termos de resultados aqui foi quando você usava também dados interpolados que eu havia mostrado nesse caso então um grande ponto foi tentar usar um menor um nível de cinza a menor informação apenas oito tons de cinza para a gente poder incorporando essas imagens animais interpolados das velocidades no final das contas e com isso acelerar o processo e fazer esse mapeamento usando o aprendizado de máquina mas acho que de uma maneira bem mais simples eu posso passar depois mais detalhes técnicos a gente usou redes convolucionais e usando essa estrutura Adriano acho que você está no mudo eu não estou isso isso alguma pergunta bom eu tenho do youtube eu tenho um comentário do do Martinelli do Marcelo Martinelli que ele ele comenta e aí eu acho que você pode comentar em cima do comentário dele a questão da realidade virtual me faz lembrar dos parangolés do Hélio Oi Oi é isso mesmo Hélio Oi Ticica você acaba vestindo o experimento isso a questão acho que até do ponto de vista filosófico interessante interessante que acho que a minha esposa colocou o mesmo questionamento que é como você está vivendo você está criando a realidade da qual você está colocando quem são esses seus modelos que estão lá essencialmente esse é o ponto e acho que o comentário do Marcelo é bastante pertinente porque você está preso ao que você acabou apresentando como modelo então como a gente foge ou sai dessa dessa armadilha é se tornar esse modelo que você está criando do ponto de vista da realidade virtual tão real quanto você teria no sistema real no sentido que quando a gente coloca nossos modelos são baseados em cálculo de primeiros princípios nossa aproximação limite está naquele ponto certamente você pode ter algumas limitações daquela metodologia algumas limitações do modelo que você está criando mas você está experimentando aquele modelo da qual você tem um controle sobre qual aproximação você está incluindo e eu acho que nesse sentido pensando trazendo para o lado do design de materiais ele vai muito nisso então a gente a priori não quer descobrir a física do que está acontecendo no mundo virtual a gente quer explorar a física nesse mundo virtual ou seja explorar do ponto de vista de design de materiais dentro daquelas várias possibilidades o que eu posso aprender não é que eu estou querendo que emerja alguns fenômenos que vão sair de lá não é criar um simulacro é fazer uma simulação a gente ainda está fazendo uma simulação eu acho que o conceito de simulacro aqui é muito pertinente onde de fato ele te permite explorar e aí você vivenciar tendo aquela experiência você tem uma intuição física sobre o que está acontecendo ali de situações que fogem completamente da nossa escala da escala do nosso dia a dia eu concordo em parte com ele o comentário mas ao mesmo tempo tem esse lado que ele é uma ferramenta de exploração e ela permite coisas que só a simulação em si ela ainda fica muito aqui gostei do paralelo com o Helio eu vou usar na próxima eu tenho agora o Cristiano Oliveira que levantou a mão boa tarde Cristiano Cristiano aqui em casa está péssima não sei se vocês vão me ouvir bem eu vou falar lento bela bela palestra eu achei muito interessante mas a minha dúvida vai um pouco na linha do que já foi falado quer dizer às vezes a gente aplica dinâmica molecular em várias aplicações que a gente faz e a gente vê que ficamos bastante presos tanto no campo de forças que a gente usa quanto nas aproximações feitas eu fiquei pensando nisso quando você apresentou essa multiscala tal quer dizer como que a gente pode entre aspas acreditar em tudo que sai destes cálculos ou destes testes que vocês fazem se a gente ainda está preso nesses campos de forças que a gente sabe que muitas vezes não são tão bons representantes da realidade era essa a minha dúvida muito obrigado muito obrigado Cristiano pela pergunta também acho que é uma pergunta pertinente e aqui dentro dessa perspectiva de multiscala onde é que está para aqueles sistemas que a gente está interessado e você sai você está trazendo a informação que vem desde mecânica quântica os potenciais e com isso você pode caracterizar a termodinâmica e cinética desses sistemas aqui a gente vai estar sempre fazendo uma validação do ponto de vista da potência interfacial ou de outras propriedades que representem esse sistema do ponto de vista experimental ou de alguma outra referência que a gente teria para poder estar comparando obviamente situações que fogem imagine por exemplo se eu tivesse uma reação química acontecendo aqui eu não consigo descrever a nível de dinâmica molecular eu teria que usar um potencial reativo por exemplo os sistemas que a gente explorou são situações onde você ainda não tem são quantos sistemas de equilíbrio da qual você de alguma forma tem um melhor controle do que está acontecendo ali do ponto de vista físico-químico da descrição daquele fenômeno em si uma coisa que tem acontecido bastante e acho que isso é bem interessante da nossa comunidade é que essa ideia do potencial de interação que você coloca o campo de força ou potencial de interação que você teria para descrever e hoje em dia isso vai ser até algo que a gente vai fazer na disciplina que é o Ministério de Simulação Computação de Materiais você pode usar uma informação vindo de uma dinâmica de primeiros princípios por exemplo e criar potenciais usando o aprendizado de máquina então você diversifica em termos de como esse modelo ele vai mudando ao longo do processo da própria simulação então são estratégias que estão sendo desenvolvidas e que obviamente acho que o que você colocou é importante e um dos desafios nossos quando eu chamei a atenção desses outros problemas que a gente vai estar atacando agora é exatamente essa questão vários desses processos ele envolve por exemplo uma reação química ou uma reestruturação desses sistemas que potenciais usualmente eles não conseguem capturar e aí alternativas para ir eu boto de novo qual é o nosso grande fundamento do ponto de vista de materiais aqui é o cálculo de primeiros princípios então nossa aproximação base está ali mas nada impede só acrescentando nada impede que dentro daqueles modelos o que a gente quer fazer é você fazer uma triagem no final das contas não é exatamente se você quer olhar para os mecanismos quanto mais fundamental mais rigoroso esse método de gênero você tiver muito melhor mas dentro dessa perspectiva de triagem e exploração eles são bem interessantes então mais alguma pergunta bom não havendo mais perguntas eu gostaria novamente parabenizar o Caetano pediria que quem pudesse abrir os microfones os fones aí para obrigado de novo foi um prazer estar ministrando um colóquio e eu reforço o convite para experimentarem acho que o que eu falei não captura nenhum décimo que é experiência imersiva eu eu no curso de verão não sei se do ano passado ou do ano retrasado eu peguei lá o óculos e fiz lá o experimento e é realmente bastante interessante novamente parabéns pelo trabalho e pela colaboração que você tem dado nos cursos de verão e vamos também